Olá pessoal, Marcelo aqui. Hoje eu vou te passar basicamente 5 dicas de ouro pra você estruturar sua rotina de estudos de desenho. E eu já sei que você sabe que é importante você levar desenho a sério, desenhar todos os dias, ter compromisso e blá blá blá. Então eu vou pular todo esse papo furado, eu vou direto pra minha primeira dica, que é sobre você estruturar um dia piloto antes de começar a sua rotina. Então pensa comigo, a maioria dos desenhistas quando eles vão começar a desenhar, estruturar uma rotina, eles falam tipo Ah, eu vou fazer 6 horas de luz e sombra durante 3 semanas e ele não vai conseguir fazer isso, ele não passa nem do primeiro dia. Sabe por quê? Porque esse cara, na verdade, ele não sabe quanto tempo de desenho ele tanca desenhando, entende? Tipo, ele não sabe os limites dele. E é justamente pra isso que serve o dia piloto pra você entender mais ou menos quanto você aguenta, quanto você não aguenta. Porque normalmente nós somos muito otimistas pro tanto de desenho, de treino que a gente faz, né? Especialmente se você for daqueles que, tipo, desenha um pouquinho, olha o TikTok, desenha mais um pouquinho, muda a playlist, desenha um pouquinho, está o que é moreno. Então, tipo, você não sabe, a verdade é que você não sabe quanto tempo, exatos, minutos, segundos que você aguenta desenhando. E sem essa informação, não tem como você estruturar um cronograma que, afinal de contas, é tudo sobre horários e datas, enfim. Então, você precisa primeiro fazer um dia piloto. Eu recomendo que você comece aí com uma horinha de treino, tá? Com uma horinha no mínimo. Com o passar do tempo, você vai ajustando, você vai colocando mais, vai diminuindo. E assim que você monta um cronograma gradualmente. Não você chega lá e vomita um monte de coisa, porque assim você vai idealizar algo, uma rotina que você, na tua cabeça, é o que você quer, mas não é uma rotina realista. Não é uma rotina que você, de fato, aguenta. E é por isso que a maioria dos desenhistas acabam fracassando antes mesmo de começar a rotina de estudos de desenho deles, tá bom? Então, não deixe de utilizar o dia piloto. E minha segunda dica tem muito a ver com isso também, que perceba que eu falei dia piloto e não treino piloto. E existe uma diferença bem clara entre os dois. Que é tipo assim, você não vai simplesmente falar, ah, eu vou estudar duas horas de luz e sombra amanhã. Não é assim, cara. Tipo, o teu dia inteiro, ele precisa estar estruturado e organizado. Não adianta nada o seu dia, ele ser um caos. E você tentar separar duas horinhas de organização pra desenho. Tipo, não vai funcionar. Só você pensar quais as chances do caos transbordar pro teu horário de desenho. Não tem como, sabe? Vou fazer uma simulação aqui com você. Imagina se você trampar de manhã e de tarde, você chega na tua casa super cansado e você tem duas opções. Ou você joga um golzinho ou você vai desenhar. O que você acha que você vai fazer? Você vai começar a jogar, vai passar a noite inteira jogando, vai terminar, vai estar exausto, vai dormir e não vai desenhar. Então, tudo isso pode ser evitado se você simplesmente colocar os horários. Tipo, se você escrever lá, às 18 horas você vai começar a desenhar e às 19 horas você vai começar a jogar, entende? Cara, precisa de compromisso pra fazer isso funcionar também, né? Mas entenda que todas as tarefas do teu dia a dia, ela precisa ter começo e fim, todas, com horários. Não adianta você tentar criar só uma rotina pra desenho, porque isso não vai funcionar. Vai por mim, isso já aconteceu muito comigo. As duas primeiras dicas, elas foram relativas à execução, né? A cronograma em si. Agora, a minha terceira dica, ela é mais relativa ao que você vai estudar na sua rotina de estudos. Então, a maioria dos desenhistas autodidatas, eles têm uma meta genérica de estudos, do tipo, cara, eu quero ficar bom no desenho, entende? Mas não dá pra você colocar isso no papel, não dá pra você estruturar isso, não dá pra você chegar às 19 horas e falar, vou ficar bom no desenho, entende? Isso é mais uma vontade, é um desejo, é um sonho teu. O que você vai fazer, as tarefas que você vai cumprir pra chegar nessa meta, vai ser o que você vai colocar na tua rotina. Eu, como professor de desenho, basicamente recomendo pros meus alunos que eles sempre comecem a estudar desenho através dos fundamentos de desenho, que eu considero que são cinco. Como espaço tridimensional, luz e sombra, composição, repertório visual e linha e traço. Então, o que você vai fazer é separar esses tópicos e estudar eles separadamente, colocando eles em atividades dentro da tua rotina. Com o passar do tempo, você vai atingir o seu objetivo de ficar melhor no desenho através da execução dessas tarefas, e não de um monte de treino aleatório que você vai fazer, onde muitas vezes você fica repetindo a mesma coisa, coisas que já são da sua zona de conforto e não vão te levar a lugar nem. A quarta dica de ouro que eu tenho pra te dar, ela pode parecer meio bobinha, tá? Mas pra mim funciona demais, que é você anotar as tuas coisas, os teus cronogramas em algo físico, pode ser uma agenda, um post-it, uma planilha, mas, cara, você anotar, você fazer, e você ir lá e riscar a tua tarefa que você fez, te dar um reforço positivo, é algo que te dá uma sensação de dever cumprido, entende? Que é uma motivação que você precisa no teu dia a dia. Isso daqui é muito útil pra isso, mas se você não usar do jeito certo, e, tipo, você colocar uma rotina que ela é inatingível se sobrecarregar, carregar isso daqui, essa gamificação, né? Ela vai servir mais como um reforço negativo, você vai se sentir um bosta, pelo fato de você não estar conseguindo fazer o que você acha que você deveria ter feito, né? Só que, na verdade, você não é um bosta, você não é um vagabundo, é mais que você colocou uma meta que não é atingível. Então, eu reforço a necessidade de você utilizar um dia-piloto pro teu autoconhecimento, pra você não cair nesse tipo de frustração aqui que eu acabei de falar. Quinta e última dica é clichê, mas eu preciso falar dela, em relação à questão da autocrítica, que é uma competência pro desenho ser autodidata, que não dá pra você ser autodidata se você não é bom em fazer uma autocrítica. E pra você conseguir se autocriticar, você precisa saber o que é certo e o que é errado, certo? Senão você não consegue fazer a crítica. E o que vai te falar, o que é certo e o que é errado? É basicamente os fundamentos do desenho, né? Eu já falei aqui que eles são a busca dos desenhos, tá? Eles vão te falar, cara, você deveria estar indo pra cá, você deveria estar indo pra cá, entende? Então, assim, se você não conhece os fundamentos, de nada adianta você ter uma rotina, porque você não vai saber pra onde é que você vai, entende? Você não tem um professor pra ficar apontando tuas cagadas, é você mesmo que tem que fazer isso. E sem uma base teórica forte, você não vai saber como estruturar esse tipo de coisa. Então, já aproveitando, semana que vem eu vou postar aqui o melhor exercício de desenho que eu conheço. Então, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você receber. Também vou deixar como recomendação aqui, se eu já tiver gostado, enfim. Semana que vem também eu vou abrir as turmas pro Desenho 101, que é meu treinamento de desenho, beleza? Se você tiver interesse, primeiro link aí na descrição. Eu espero que as dicas tenham sido úteis pra você. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.